Música 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 Há paz, há paz Há paz, há paz Agora vocês aguentam mais umas seis horas de palestra Cativar Conhece? Ah, mas vai cantar Cativar, né? A gente só conquista alguém através do amor Então vamos treinar, exercitar este cativar Conquistar através do amor Quem não sai da frente A gente repete o tebrão A gente não aprendeu, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL